Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, no vídeo de hoje um bate-boca tremendo na Câmara Federal. Os deputados Gilvan da Federal do Espírito Santo e Paulo Guedes do PT de Minas, eles discutiram, sabe o quê? Discutiram Lula, a honestidade e a integridade moral de Lula, do que vamos falar nesse vídeo. Mas antes eu peço que você deixe seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. As imagens são da própria Câmara Federal e mostram os deputados Gilvan da Federal do PL do Espírito Santo e Paulo Guedes do PT de Minas batendo bocas seriamente e precisando ser contidos pela presidência da casa e pelos seus próprios colegas de plenário porque quase que eles vão aos tapas, quase que eles se pegam fisicamente e tudo por conta do boquirroto presidencial Luiz Inácio Lula da Silva. Gilvan da Federal fez um discurso e anunciou voto contrário aos projetos de Lula. Inclusive, é importante ressaltar que esta semana o suposto presidente liberou 2,1 bilhões de reais em emendas parlamentares, orçamento secreto para os senhores parlamentares por conta das votações que irão ocorrer na Câmara Federal. Ele disse ainda que o Lula é um ladrão, descondenado e não merece confiança. Foi isso exatamente o resumo do que disse o Gilvan da Federal e nós vamos assistir agora. Falando aqui da reforma tributária, na verdade deveria ser a reforma de aumento de imposto, já declaro o meu voto contrário. Essa é a reforma do dito pai dos pobres, que não é o pai dos pobres, é o pai da mentira, é o maior charlatão que existe no nosso país, país, mentiroso, ex-presidiário, ladrão, vou votar contra. Sou deputado novato aqui, estou disposto a trabalhar pelo meu estado, do Espírito Santo e pelo meu país, de segunda a segunda, mas eu estou indignado com o que estão fazendo com a gente. Convocaram aqui segunda-feira, não fizemos nada, ontem, terça-feira, não fizemos nada. Quanto custa um deputado federal para o Brasil? Isso é um absurdo. Eu estou aqui para trabalhar, de segunda a segunda se for preciso, mas é um absurdo. Volto a dizer, sou deputado novato, mas estou indignado com o que estão fazendo com os deputados federais aqui. Não somos meninos e nem meninas. Estamos aqui para trabalhar e não para ficar esperando que acordo será feito com esse ex-presidiário ladrão que não representa o povo brasileiro. Essa reforma tributária aqui vai sufocar os estados e os municípios que já estão pedindo socorro. Então, assim, só a cesta básica irá aumentar uma média de 60%. Para quem prometeu picanha e cerveja e a você, otário, que fez o L e acreditou nessa picanha e nessa cerveja, se não, se hoje aqui a Câmara dos Deputados não rejeitar esse absurdo, vão se ferrar. Faz o L aí para comer picanha e cerveja. Vai tomar um aumento aí em todos os impostos para deixar de ser otário. O deputado Paulo Guedes assinalou que o Lula é um homem de bem, é um presidente trabalhador, é um ser humano íntegro e que merece respeito porque respeita os pobres, porque trabalha para tirar os pobres da condição de miséria em que eles se encontram. Não sei quanto tempo vai levar, porque já faz tempo que esse discurso acontece. Já faz tempo que a pobreza no Brasil só aumenta. Bom, seja homem, disse o Paulo Guedes ao parlamentar catarinense. O senhor usa essa bandeira para enganar a população. Isso porque o deputado Juvanda Federal usa realmente uma bandeira quando ele vai falar. Ele coloca aqui uma bandeira sobre os ombros. E foi exatamente essa a imagem captada pelas câmeras da própria Câmara Federal. No embate entre os deputados, eles quase foram as vias de fato. Juvanda Federal e o Paulo Guedes. Vamos assistir aí mais um trecho. Quero aqui repudiar a fala do deputado Juvan. Uma fala mentirosa, uma fala de ódio, uma fala de quem quer expressar e mentir para o povo brasileiro. Expressão da vergonha, da mentira. Todo mundo sabe que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Ele está defendendo aqui a bolsa banqueiro. Quem não quer reforma, quer manter o sistema que está aí, que beneficia meia dúzia de banqueiros, meia dúzia de latifúndio. Por isso, senhor presidente, é inadmissível ouvir aqui o que ele falou do presidente Lula. O presidente que trabalha, o presidente responsável, que criou programas e projetos, que está mudando o Brasil. O Brasil hoje é respeitado mundialmente. Nós não precisamos, viu, deputado? O senhor precisa se enrolar numa bandeira para enganar as pessoas. Seja brasileiro, seja homem, rapaz. Seja homem, seja brasileiro. Você é covarde. Senhor deputado, senhor deputado, senhor deputado, nós estamos numa sessão, inclusive agora, agora, recebendo visitantes estrangeiros nessa casa. E nós gostaríamos que, eu sei que isso é do parlamento, mas eu vou pedir, eu vou pedir aí muita tranquilidade, muita tranquilidade aos senhores. Não vamos deixar aqueles que nos visitam levar essa imagem. Eu gostaria, eu gostaria de pedir, senhores deputados, senhores deputados, deputado Paulo Guedes, deputado Gilvanda Federal, senhores deputados, senhores deputados, vamos manter a calma nesse plenário, por favor. Bom, e para finalizar o nosso vídeo, as emendas parlamentares liberadas pelo Lula tratam sobre a questão da reforma tributária, a conclusão do novo marco fiscal e o voto de qualidade do Conselho de Administração de Recursos Federais. É disso que trata a votação, a super semana de votação. Os deputados, eles, desde segunda-feira, foram convocados, mas não tem votação na Câmara ainda, acho que estão esperando a liberação das emendas. O Lula liberou na quarta-feira, deve cair na conta hoje, e aí eles vão finalmente se reunir para votar. Sinceramente, quando é que esse país vai mudar, hein? Tônio Rodrigues, Além da Notícia.